Fala! A gente trazendo mais um vídeo pra vocês Uma coisa muito daora Pra quem já ouviu falar de slime É uma massinha satisfatória Que você pode fazer mil e uma coisas com ela Você pode cortar, você pode arrebentar Eu acho que todo mundo quer fazer isso É uma modinha muito grande no instagram E eu pensei que fazer E pra você que é criança e quer fazer Pega uma ajuda pro seu pai Tudo que a gente vai usar aqui é muito fácil de a gente conseguir Ouvi mais um vídeo na internet se você está com dificuldade Tudo que a gente vai usar aqui é muito fácil de a gente conseguir Aqui, você vai usar um sapão em pó, pouquinha coisa, água, uma tampinha de caneta, a tintinha dela Água bórica, água bórica se não me engano E bicarbonato só Pronto, acabou Esse coisa simples que você arruma na cozinha Cara, não tem erro que você fazer Então se você é uma pessoa que quer brincar, quer desistirar um pouquinho Fazer uma coisa só pra você passar o tempo Isso é coisa certa pra você E antes de você esquecer, já desce a rebarquinha, se inscreve no canal, deixe seu like Vou bater uma meta de 2 mil likes com esse vídeo Que tá muito da hora de fazer esse vídeo todo dia Tentando manter Então, mano, se inscreve, beleza? E vai na minha redes sociais Então, eu esqueci de falar, mas tem que ter um pouquinho de cola Esse aqui de cola tá ótimo Então, agora eu vou despejar na cola um litrinho aqui Não precisa esquentar nem nada Então, olha aqui É um pouco de cola que você vai ter que usar Acho que uma colinha dessa é de escola Cola normal 3, 4 reais Você compra uma dessa Meio baratinha Vou abrir ela aqui Pra já gastar tudo Porque eu não vou usar mais Aqui eles são um pouco de peido gostoso Depois de despejar a cola Aí a gente vai colocar O segundo passo Depois de você colocar a cola É colocar a tinta Pra quem não tem corante E é pobre que nem eu Pega uma tinta de caneta Eu escolhi a azul Porque é a azul uma cor que eu gosto muito Então, eu vou fazer aqui Você vai só assoprar Que vai cair Como essa tinta aqui Ela é parte da mão Então, eu vou usar ela Eu acho que só essa aqui tá bom Se ele ficar um pouco ruim A gente coloca mais Então, eu vou dar uma misturadinha aqui Tá ficando um azul bem clarinho Você tá vendo? Mexe bem Cara, tem que mexer muito Depois de você colocar a tinta Se você quiser deixar um pouco mais escuro Mais claro Eu gosto muito de claro Então, você vai colocar um pouco Quase uma colher inteira de sabão de pó Num copo de água Então, você vai ter que medir um pouco Do sabão de pó na água Ó Isso aqui de água Já tá o suficiente Pra uma colher Opa Um pouquinho Uma colher aqui tá ótima Mexe, 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 mexe Mexe, mexe, mexe O segredo isso aqui É você não parar de mexer Porque quanto mais você mexer Mais rapidinho ela vai ficar Então Errei Então, você vai usar um pouquinho de bicarbonato Tipo, metade de uma colher Vou colocar bem pouquinho Coloquei muito Mas tá ótimo Bicarbonato de sódio é fácil Nossa, tá um cheiro forte Vai mexendo, 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 mexendo Mexendo, mexendo Não para de mexer Aqui, ó Essa daqui vai ficar com uma criatura Um pouquinho Mas Ó Não tem que ficar mostrando no fundo Não pode ficar muito por dentro Mexe, 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 mexe E agora Para dar a liga Vou colocar água boricada Que ela vai dar a liga do pontinho Então, ó Vai colocando um pouquinho Ih, caiu Negocinho, ó Água aqui tá boa Então Vai um pouquinho, um pouquinho Ó Gotinhas Vai mexendo Você não pode parar de mexer Porque essa água Que vai dar a liga da cola, ó Eu já tô sentindo Que ela tá dando a liga E mexe Não pode parar Mexe, 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 mexe Esse aqui é para quem quer ficar forte O bracinho é que tá legal Vou colocar mais um pouquinho Agora que você coloca Ela já começa a dar um ponto legal Dá para você perceber, ó E agora Eu vou tacar mais um pouquinho de tintas Ó É só duas colheres de água de sabão e pó Se ela tiver muito ralinha Você coloca um pouco mais de água bórica Porque é ela que vai Que é ela que vai dar a liga Eu vou colocar mais um pouquinho de tinta Pra ficar mais anuzinho Porque eu acho que vai ficar bem mais legal Com o azul escuro Não para de mexer, ó Mexe, mexe, mexe Tá dando um ponto legalzinho Já na massinha Então, vamos colocar mais um pouquinho de água boricada Boricada É assim que se fala Um, dois, três, quatro Vai mexer Mexe, 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 mexe Agora tá difícil já de mexer Já tá ficando grossinho Ó, ele tá ficando legal Ó E tá ficando bruto Tá ficando azul bacana, tá ligado? Então, ó Eu deixei esse azul claro, meio violeta Porque é uma cor que me acalma Uma cor mais simples Se você quiser fazer na sua casa Você decide a cor vermelho Amarelo, qualquer cor Então você vai colocando, ó Não pode parar de mexer Que ela já tá ficando bem consistente Então Você faz em casa Daí, se vocês quiserem Que eu faça alguma coisa com essa massinha Que você faça um vídeo Tacando em alguém Estar brincando com ela É só você deixar aí no comentário Coloca mais um pouquinho de água boricada Ó Uma Uma, duas, três Pronto Aqui já vai dar um ponto legal já Tá ficando, ó Tá vendo? Ela não tá mais grudando no fundo, ó Esse que é o certo da massinha Não grudar no fundo Não pode parar de mexer Que agora vai ficar difícil de mexer Opa Agora tá pegando um ponto legal Não tá mais grudando aqui, ó Tá vendo? Ela já tá mexendo um pouco mais Então coloca mais um pouco de água Pra ela ficar 100% Agora boricada Mexe, 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 mexe Aí, agora tá dando pontos Pé, galera Pra ficar legal, ó Você vai deixar assim Pra todas as meninas Tipo, se você quer deixar ela mais bonitinha Porque, homem, você tá ligado? Que deixa de qualquer jeito Você vai e coloca uma purpurina Um glitter Ou uma maquiagem aí Colorida que você queira Pra ficar uma cor legal E bem brilhosa, tá ligado? Pra quando bater a luz Fica bem legal E pra quem é menino Sabe, né? Que só vai deixar assim Ó Vou tocar mais um pouco de água E vou mexer bem rápido Pra ela ficar no ponto Certão mesmo, ó Aí, ó Ela já tá mudando só na colher, ó Ó Parece um saco, ó Olha que delícia Só mexer, mexer Agora eu vou pegar ele com a mão Pra ficar legal Então, galera Ó Esse é o ponto dele Do smile Ó Eu vou apertar Ele pode até ficar com um pouquinho de água E um pouco por dentro Mas é só você acertar no ponto Na água boricada E, ó Vou apertar um pouquinho Pode ser que saia Pode ser que não Então Pra você que é destressar, ó Olha que gostoso que é fazer, ó Ela estica Como se fosse uma amoeba mesmo Resende Tá ligado quem é, né? Então, ó Você vai nesse seu ponto Pra as meninas Que querem deixar ela mais bonitinha Taca glitter Taca maquiagem Taca tudo que vocês acharem Por purina Taca a mãe Taca o shampoo Taca qualquer coisa aqui dentro Que vai ficar muito legal, ó Esse é o ponto certinho Se você quiser tacar mais um pouquinho De água boricada É só você tacar Você pode fazer o que você quiser que seja Pode pular cor Pode fazer o que você quiser Então, galera Se vocês querem que eu faça Com uma outra cor É só você deixar no comentário Bater uma meta de 5 mil likes Que eu vou mudar a cor dele Porque, cara É muito legal É muito interessante Você poder fazer o que você quiser Ó, já tá soltando Que gostoso Você poder fazer o que você quiser aqui Então, você vai nas minhas redes sociais Instagram, Facebook Me marca, pelo menos Pra eu poder ver E dar uma nota E refazer o jeito que vocês querem Tá ligado? E, cara, você tem que marcar E, cara, você tem que marcar E, pelo menos, marcar uma outra pessoa Pra ela também fazer Então, isso vai ajudar muito Todo mundo quer fazer Quer se distrair um pouco Aqui, ó Olha que gostoso Você pode se matar com isso aqui Tão gostoso aqui, ó Fazer uma massinha Brincar depois Cara, olha que negócio legal Fazer uma briga de macarrão Com seus amigas Com a sua filha Com o seu filho Com o seu primo mais novo Com aquela criança chata E se vocês querem Que eu faça um smile maior Do tamanho dessa mesa aqui Olha o tamanho que ela é Cara, eu vou fazer com 10, 20, 30 colas Você tem que deixar o like E mandar Você faz, reproduza isso aqui Me manda Me marca no Instagram Ou no Facebook Que eu vou poder ver Eu vou dar uma nota E vai que a sua cor se escolhe Eu vou fazer uma rotação De qual a melhor cor Vai lá no Facebook No Instagram Vai estar tudo aqui na descrição Quer mandar um presentinho? Tá na descrição Também Tá tudo na descrição E Bora Papocar esse like Pra bater de 5 mil likes Beleza? Então valeu galera Até a próxima Fui isso Tchau Legenda Adriana Zanotto